Salve, salve galera! Bom dia, bom dia, bom dia! Eita! Mais um vídeo do canal aí! É, cansei, andei pra caramba aqui dentro da oficina. Olha o Joel aí, ó. Que que é, seu feio? Cara, seu filho me atrapalhando, velho. Pode trabalhar, meu filho. Faça sol, faça chuva. Gente aí, tá firme e forte, graças a Deus, cara. Deus tem nos dado a disposição pra trabalhar, disposição pra saúde e disposição pra conquistar o pão de cada dia. Né, meu Deus, ele fala bem claro. Esforça de que eu te ajudarei. Aí a gente se esforça, aí ele faz a parte dele e aí a gente faz a nossa. Aí fica todo mundo de boa. E... E nosso dia é assim, cara, entendeu? Faça sol, faça chuva, galera. A gente tomou sempre na lida. Né? Independente aí, da forma de qual o serviço que você faz, cara. Independente do que... Do que você é. Se você é um advogado, se você é um doutor, se você é um gari, se você é um... Motoboy, mototaxi, se você é alguém, um homem, uma pessoa, batalhadora, batalhador, seja honesto. Né? Siga firme e forte. E deixa que a diversidade da vida venha de abater, não. Vamos botar pra cima sempre. Né, galera? Vamos botar firme e forte aí sempre. Vamos botar o pé aqui em cima, que é pra não molhar muito o sapato, apesar de já estar todo molhado. E... Galera. Um dia desse eu passei por aqui. Deixa eu vir pra esse lado aqui. Nessa lojinha aqui, ó. Eu vi duas moldas KTM. Uma 390. E uma... Uma Duke 200, uma Duke 390. Já saiu daí. Cara, muito bonitinha a moto, velho. Muito bonitinha mesmo. Entendeu? Caraca. A 390 é um aço, velho, ó. O problema é o preço dessa moto. Muito cara. 21 mil, velho. Isso é louco. Não dou não. 21 mil eu acho que eu dou numa... Dou numa XJ, a CM9 aí. Muita gente vendendo uma XJ. A Hornet de 600 e 20 mil. Não dou 20 mil numa... 390 nova da KTM, não. Sei lá, mano. Tá chegando agora no Brasil. E aí, mano. Tu vai se decidir não pra não tu vai, tu vem. Doido. Eu fiquei olhando, eu leio, eu leio. Caraca, que moto bonita, velho. Que moto bonita mesmo. Você é louco, mano. Como eu tô querendo uma moto maior, né? Eu tô pensando aí, eu tô analisando aí, eu e minha esposa. É. Provavelmente a gente vai de ninjinha ou de Z. Mas se Deus abençoar aí, a gente pode até pegar uma XJ, não sei lá. A XJ já fica um pensamento um pouco mais pra frente, porque pelo fato do consumo, a gente tem outra prioridade. Eu tenho uma faculdade pra começar a fazer. A minha esposa tá fazendo a faculdade. Então, a gente vai pegar uma moto menor, com custo menor, apesar de a ninjinha ter um gasto um pouco maior, mais alto, pelo fato de ser da Kawasaki. Na Kawasaki tudo é mais caro, mas se você manter ela tudo de boa, acho que dá pra aguentar legal. Aí eu tô com o objetivo aí. Vamos ver, cara, como é que fica. Provavelmente eu pego a ninjinha, assim. Porque detalhe, tá, galera? Parece isso que eu tô falando. Talvez eu pegue a ninjinha ou a Z300 daqui a uns dois, três anos. Porque esse é meu plano, o projeto. E a princípio é estudo, tá? É. A princípio, mano, é estudar. Por quê? Pra futuramente, cara, a gente tá um pouco mais aliviado, né? Apesar de não é só fazer uma faculdade que já tá beleza, não. A princípio é estudar, ralar um pouquinho e aí a gente estabilizar um pouco, né? Mas aí a gente vamo com fé em Deus, cara. Vamo em... Caramba, olhou aqui, tio. Do teu lado, faça isso não. A gente vai com fé em Deus aí que a gente consegue. Esse bicho é doido, viu? Jogou o remoto dele com tudo pra cima de mim. A gente vai com fé em Deus aí que a gente consegue, cara. Ai, meu Deus. Tomara que não seja nenhum acidente. A gente vai aí de boa. Vamo lá, vamo lá, cara. A gente não pode deixar pra cá cair. Eu tava pensando bastante mesmo em pegar a CB Twister, né? Porque, como assim? Porque eu pago um consórcio e minha carta de crédito é valor de 10 mil. E eu daqui a dois, três, dois anos, daqui a três anos eu quito esse consórcio, né? Dois anos eu quito esse consórcio. E eu quero pegar essa minha carta de crédito e comprar uma da Kawasaki, né? Ou pegar o dinheiro da carta de crédito e amarra uma grana e comprar uma manijinha 300. Mas vamo lá, vamo ver, cara. Como é que vai ser, né? A parada. Quero uma moto boa e confortável, né, cara? Aí eu tava pensando em receber a CB Twister por causa que ela é muito boa pra andar, muito gostosa. Aí eu recebi a CB Twister e não chega a 150. Cara, eu vou comprar uma moto pra correr ou vou comprar uma 600. Vou comprar uma moto pra me correr, é louco. A loucura pra cima e pra baixo. Vou comprar uma moto com 4 cilindros, uma moto com 10 cilindros maior. Uma C150, né? Não. Apesar da manijinha ela andar bem pra caramba, mas não é o objetivo ainda. Vai pousar, vai pousar. Olha aí, é legal. Que era o clube. Lá pra trás é o clube de paraquedista, né? Cara, é muita chuva. Deixa eu ver se você não pôr aqui. Ontem e hoje, cara, só chuva, hein? Mas graças a Deus, cara, graças a Deus mesmo que tá chovendo. E tem que tá assim, chuva, sol, chuva, sol pra poder esfriar. Porque senão fica só quente, 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 quente. Gente, se enferra, né, velho? Vamos que vamos, vamos que vamos, né? Começou o engarrafamento aqui? Começou não, o engarrafamento já tá um tempinho, desde o Ator 4. Na chuva, mano, a tensão aqui é redobrada, mano. Entendeu? Olhar pra todos os lados, todos os detalhes, tudo, 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 tudo. Porque não é fácil. A gente fica mais vulnerável a acidentes. Vai dar? Caminho é muito grande, não dá não. Eu também não vou arriscar, né? Olha o tamanho desse negócio aí. Eita, Deus, obrigado. Como que vamos? Delegacia da mulher aqui, galera. Batando a mulher, vem parar aqui. Apanhou da mulher, vem parar aqui. Hoje em dia, tu não pode nem dar uma cachorra na mulher, que tu vem preso. Tu vai preso. É agressão, mulher. Mas é isso, na boa. Em mulher, a gente se bate nem com a flor, né? Tentei bater na minha mulher uma vez, velho. Uma vez, tentei bater na minha mulher. Pra nunca mais, sacou? Eu tentei bater nela, ela me bateu primeiro, eu nunca mais tentei bater, mano. Cê é doido, né? A mulher me bateu pra caramba, eu fiquei meio ruim, ó. Aí eu nunca mais, falei, cê é louco? Vou tentar bater de novo, pra quê? Pra me apanhar? Eu não. A minha mulher é brava, velho. Bicha é pequenininha, mas é brava, minha pra caramba. Tô brincando, galera. Só pra descontrair mesmo, tá cor? Perceberam, galera, que eu já tô falando diversas coisas? Assunto por assunto. Vários assuntos, coisa por coisa. É, sabe por quê? Porque eu tô sem assuntos pra falar, tô sem. Só tamo trocando ideia mesmo. E várias coisas, várias coisas, várias coisas. Aí eu não tenho a mente que o Carlos Gonzalez tem. Eu não tenho a mente que outros motos filmadores tem. Os caras têm umas ideia bacana e tal. Do irmão Careca, Carlos Gonzalez, e blá, 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 blá. E o Caxeiro Foch, o Mídia CK. Até que porque, ultimamente, a mídia tem feito um vídeo meio estranho. Até porque esse aqui é um motovlog, né? A gente fala das coisas que a gente faz, o que acontece. Dicas. Blá, 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 e tal, pá. Isso é um motovlog, é isso. Motos filmador é uma coisa, um motovlog é outra. Pelo menos eu acho isso, né? Você acredita que eu tava ali na principal ali da... Da Recife, que é a Maripiranga, né? E eu tava fazendo certa parte direita e dobrei pra esquerda? Eu acabei de ver isso. Sabe o que é isso? Falta de atenção, velho. Ô caralho. Fiz merda. Mas vamos lá. Arrumar merda de novo. Merda consertada. Viu? Não faça isso. Pois é, eu tava ali na Maripiranga, ali. Na Recife. E eu... Acabei... Acabei andando pra um lado e... Dobrando pro... Fazendo certa pra um lado e dobrando pro outro. Olha, ó. Tem que ter atenção nisso, pô. E se o carro, ele vem do meu lado aqui, que eu tô indo dobrar pra esquerda? Pô, dá pra fazer certa agora dobrar pro lado, pro outro lado. Cara, eu tava ali, eu estarei errado. Viu, velho? Pra atenção. Aí eu vou... De uma certa pro outro sem dar sinal de nada. É isso. Tá, isso é bom. Isso é bom. Então, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Tamo chegando aqui na OAB já. Pra quem não sabe onde é a OAB, eu vou chegar ou entrar lá. Que foi, tio? Calma aí, tio. Preciso ficar brabo, não. Eu tô freando, seu feio. Bom, a OAB aqui. A OAB, a OAB, a Ordem de Advogados do Brasil. Vamos lá. Ai! Competitivo de Crédio de Advogados e tal. Pá, né? E é isso aí. Beleza, rapaziada? Vou finalizar o vídeo por aqui. Peço que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. Valeu? Um abraço. Obrigado.